É, beleza. Não, até o Maganha perguntou exatamente o que eu ia perguntar sobre essa questão de até que ponto a associação pode reaver no caso do Bahia ou o Bahia-Saf, no caso do Vasco, o Vasco-Saf e até tido informação, por exemplo, lá no Bahia todos os sócios, os torcedores tiveram acesso ao contrato você não poderia levar ele pra casa você tinha que ir na Fonte Nova e aí você poderia ler o contrato lá em Loco, como estamos falando de um contrato que tem milhares de páginas obviamente você não seria precisar de alguns dias para ler mas assim foi disponibilizado o que é um sinal assim de você estar mostrando transparência também para a torcida e tem no contrato essa questão de caso no futuro o Grupo City por seja lá qual for o motivo ele desistir do Bahia-Saf a associação ela é quem decide por exemplo, o Grupo City vai vender por exemplo, para a 777 a associação decide se essa venda vai ser concretizada ou não olha, não aprova esse parceiro novo a gente precisa aprovar o novo parceiro que vai tomar conta do Bahia-Saf e a associação vai ter prioridade em assumir o Bahia-Saf então, ah, o City não quer mais associação, você quer assumir? ah, não quero não ah, então tem esses três outras empresas aqui interessadas interessadas aí a gente vai decidir mas a associação sempre vai ter a prioridade em rever a, vamos dizer assim a gestão do Bahia-Saf porque são dois CNPJs diferentes e vão sempre e um é todo o percentual do outro exato então, o que muda aí é a questão de qual percentual que cada um tem e quem é que faz a gestão de fato do Departamento de Futebol mas essa pergunta você até respondeu era só mais um comentário mesmo para dizer que lá funciona funciona dessa maneira até para a gente ver que as SAFs por mais que tenha a legislação tenha tudo existe também o caminho que cada associação optou em negociar o seu Departamento de Futebol lá, por exemplo demorou mais ou menos um ano e meio para essa decisão ser tomada não tinha essa agonia toda porque estávamos com dívidas mas as dívidas eram equacionadas então a gente não tinha muita dívida a curto prazo que é o que causa o maior problema em qualquer empresa o curto prazo quanto é que você precisa pagar o do Cruzeiro na época eu acho que era de 600 milhões algo do tipo então tipo assim meu amigo você está acabado você tem 600 milhões e tem que pagar nos próximos seis meses você de onde vai tecer esse dinheiro então por isso que talvez tenha sido essa urgência aí de Ronaldo chegar como uma espécie salvador da pátria de fato tem que ver como foi a questão do Vasco qual era a dívida de curto prazo do Vasco para a negociação com a 777 ser tão rápida como foi feita então no caso do Bahia demorou um ano e meio imagina então foi uma coisa planejada tudo tinha tudo equacionado e foi escolhido esse grupo que tinha o know-how mas tem essa questão aí que é mais um comentário porque a minha pergunta seria essa mas o Maganha fez antes e foi exatamente o que eu ia perguntar sobre essa questão de o quanto a associação tem poder legal de absorver o comando da do do Bahia Saf do Vasco Saf enfim é isso que eu falei é bem simples é descumpriu a compra e venda ou eles desistem quer vender você recompra sim e eu acredito que esses contratos sejam bem amarradinhos eu não acredito sem dúvida né tanto é que tem provavelmente essa questão do sigilo que eu acho que todos esses contratos devem ter cláusulas sigilosas né aí tem que ver quais cláusulas sigilosas seriam essas e sigilosas proteger pronto é isso e sigilosas pra quem porque o associado da associação pra ele não pode ter sigilo ele é parte interessada tanto tanto que foi disponível pra gente o que a gente não podia era tirar foto chegar lá com o celular e tirar foto divulgar algo do tipo mas você ter acesso você teria então a partir do momento como o Maganha sabe falar muito melhor do que eu se o associado do Vasco não teve acesso talvez isso é apenas uma possibilidade talvez existam cláusulas nesse contrato que de alguma forma eles não queiram divulgar então pode ser pode ser algo que pode ser danoso a associação e ao Vasco Saf a longo prazo é pode ter alguma estratégia de negócio é muito comum cláusula de confidencialidade mas aí que tá é confidencial pra quem ou a favor de quem é não pode ser pro próprio interessado